Bom, o tema que foi escolhido por mim é um tema que eu particularmente gosto muito. Quando eu fiquei sabendo desse chamado, eu fiquei muito feliz, porque esse tema tem totalmente a ver com o que eu busco diariamente, com o que eu faço diariamente. Que é o poder da fé, o poder de acreditar naquilo que você vai realizar, o poder de acreditar naquilo que você quer conquistar, o poder de acreditar nas pessoas, nos seus líderes e a realização que você pode ter em simplesmente ter fé. Bom, antes de contar a minha história, eu vou falar um pouco sobre uma pessoa que mudou o rumo de uma nação, foi um dos primeiros profetas, que é o caso do Abraão. Abraão, ele vivia também em uma vila, em um lugar onde Deus viu que ali não era o melhor local para ele, não era o lugar onde ele ia ter o maior rendimento, não ia ser o local onde ele ia conseguir mudar o rumo de uma nação. Com isso, Deus fez alguns convites para ele e deu algumas missões e algumas obrigações para que ele pudesse fazer. Ou seja, em Gênesis 12, 1, 2 e 3, a gente pode ver aqui na Escritura que fala, Senhor fala para Abraão, Saia de sua terra, da tua parantela, da casa do seu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei de grande nação, abençoarei-te, engrandecerei o teu nome, em tus serás uma bênção. Bom, agora eu fico pensando como que estava a cabeça de Abraão naquela época, porque se a gente for olhar hoje, nós mesmos também, às vezes no conforto da nossa casa, do nosso lar, às vezes a gente recebe algum chamado, alguma coisa que a gente deve fazer, e a gente fica procrastinando, a gente fica olhando e pensando, pô, será que esse é o caminho? Será que esse eu devo fazer ou não devo fazer? E aí, às vezes a gente não faz aquela realização, ou às vezes a gente procrastina muito para que a gente possa fazer aquela realização. E Abraão obedeceu, Abraão foi atrás do que Deus queria para ele, e com si passou por várias outras aprovações, passou por vários outros desafios, e conseguiu então ser a pessoa que conseguiu mudar o rumo de nossa nação. Ou seja, quem hoje não é descendente de Abraão, pelo menos é descendente de Abraão também pelos seus convênios. Então, a maioria das famílias da terra que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam em religião, veio através do convênio de Abraão. Então, o que será do mundo se não tiver pessoas de fé? O que será do mundo se não tiver pessoas que criam realizações? Pessoas que têm coragem em empreender aquilo que ela tem de desejo, para que ela possa beneficiar a outras pessoas, e muitas pessoas assim como Abraão fez. Comigo, o poder da fé aconteceu muito cedo, aos meus 13 para 14 anos de idade. Eu lembro que nessa época eu pesava 106 quilos, e tinha um metro e meio. E cansado já de tanto pessoal ficar brincando comigo por causa disso, etc. Eu decidi na minha vida que iria fazer uma mudança, que iria emagrecer, que iria conquistar a minha primeira realização. Com isso eu fiquei dois meses em casa, trancado, reduzindo o nível, a quantidade de comida que eu comia diariamente, e fazendo exercício todos os dias. O resultado foi que em dois meses eu consegui emagrecer 20 quilos. Quando eu saí na rua, ninguém estava me reconhecendo. O pessoal estava olhando para a minha cara, falava que eu estava doente, etc. Foi daí que eu comecei a ver que quando você tem fé em algo que você quer realizar, você tem condições de fazer isso. E não foi por aí só. Depois que aconteceu isso, eu vi que tudo que eu queria realizar, se eu botasse um esforço muito grande, se eu acreditasse realmente, se eu tivesse fé, que era aquilo que eu queria conquistar, eu ia conseguir. E foi assim que eu comecei a minha jornada de trabalho, conseguindo meu primeiro emprego. E aí, de novo, eu passei por outras aprovações de pessoas, onde eu estava trabalhando na área industrial, onde eu iria mudar para a área de tecnologia, e sofri um monte de crítica, falando que isso não era possível, falando que eu não iria conseguir. E muitas vezes, quando você tem fé em algo, quando você quer fazer alguma realização, você fica tão obstinado para aquilo, que você fala tanto sobre aquele assunto, que as pessoas ao seu redor, elas acabam, às vezes, não acreditando em você, às vezes, achando que você é chato, e às vezes você vai ver que, na sua caminhada, você vai estar, muitas vezes, andando sozinho. Porque as pessoas não vão acreditar que você vai ser capaz de realizar aquilo, as pessoas, às vezes, não vão acreditar no seu potencial, mas, você precisa ter a sua fé, para que você possa realizar. Eu estudo hoje muito sobre a fé, e vejo que a fé tem até a ver com o sexto sentido nosso. Porque, quando você realmente acredita, acredita que você vai conseguir aquilo, você realiza. E eu acreditei que eu iria sair da área industrial, parar de trabalhar o dia inteiro na máquina, que era algo que eu, até então, não estava gostando, e conseguir mudar. E não foi por aí ainda. Depois disso, eu acreditei que eu iria conseguir a minha residência. Lutei demais, lutei demais para isso. E, anos depois, eu tinha conseguido. O engraçado é que, quando você tem uma fé tão grande na sua realização, você põe imagens daquilo que você quer conseguir. E, eu lembro que isso aconteceu duas vezes na minha vida. Eu pus uma imagem que eu queria ter uma casa, onde, da janela dela, desce para ver o carro na garagem. E, eu lembro que eu tentei muito, 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 comprar uma casa que não era desse jeito. E, meu, ó, até arrepio quando eu falo isso. Eu não consegui comprar aquela casa de jeito nenhum. Não consegui. E, aí, olhando, eu tentando adquirir aquele imóvel, não consegui. E, aquele imóvel não tinha muito a ver com aquilo que eu tinha pensado. Não tinha muito a ver com aquilo que estava na minha mente. Passando o dia na rua da minha casa atual, eu olhei, a minha esposa falou, vamos ver aquela casa ali, etc. A gente foi ver. Dois anos depois que eu já tinha adquirido a casa, eu reparei e imaginei e pensei, nossa, era a casa que eu tinha pensado. A mesma coisa aconteceu com a compra de outro imóvel. Eu me imaginei dentro do elevador, etc. E, realmente, aconteceu. Depois de alguns anos, eu estava com aquilo lá também. Depois disso, minha gente, eu também tive fé, acreditei que eu iria conseguir fazer as minhas próprias coisas, trabalhar, criar, empreender os meus projetos e conseguir realizar. E, aos poucos, você vai criando aquilo em sua mente e você vai realizando. Às vezes, a sua fé é tão grande em conhecer outras pessoas e andar com outras pessoas, estar junto com outras pessoas, que, com certeza, aquilo, o mundo, Deus, as pessoas, elas caminham você para que você possa estar próximo àquilo que você quer realizar. Eu lembro que, quando eu conheci a pessoa que me chamou para essa igreja, eu falava, muitas vezes, e até tem vídeos meus gravados na internet, que eu falava, um dia eu vou merecer andar com essas pessoas. Essas pessoas são tão inteligentes que eu também preciso um dia ficar tão inteligente quanto elas. Não é possível que eu não sou capaz disso. E, um dia, eu vou fazer por merecer. Hoje eu ando com essas pessoas. Hoje eu converso, eu tenho amizade com elas. Então, a fé, minha gente, é uma das maiores realizações que o ser humano pode ter. Quem não tem fé, não consegue realizar. Quem não tem fé, o princípio da criação de algo é você imaginar aquilo que você quer, ter fé, e, muitas vezes, empreender sozinho aquela sua realização. Saiba que você vai ser, sim, criticado. Muitas vezes, mulheres grávidas, provavelmente, já devem ter passado por isso, que quando você está querendo ter filho, você começa a pensar tanto em filho, pega vídeo de criança, compartilha para lá, para cá, para cá, e aí as pessoas começam a achar que você está tão chata porque você quer falar sobre filho, mas é aquela realização que você quer tão grande que, às vezes, o médico fala para você que você não pode engravidar, que você está muito ansiosa e você não consegue ter filho, mas o poder da sua fé faz com que você consiga realizar o seu feito. Então, minha gente, quando você tiver fé e quando você quiser acreditar em algo, quiser fazer essa realização, acredite. Acredite por mais que as pessoas não acreditem em você. Acredite por mais que, às vezes, você duvide de você. Mas a fé é o que vai fazer você chegar lá. Eu tenho certeza disso, eu sou prova disso e eu acredito muito na minha fé, eu acredito muito em Deus, acredito muito que tem um ser superior que está nos guiando.